Abertura 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 Terminando os ajustes finais ao colocar o pezinho você depara com essa situação já apertou até o final não posso pedir para o cliente trocar um pezinho então tem que arrumar uma solução para isso aqui e também não pode entregar uma moto dessa forma e já fiz a abertura aqui um pouco mais é muito simples só passar um disco de corte fino abrindo porque aí ele vai dar mais recurso na hora de apertar aqui eu posso fazer mais um abrir mais um pouquinho hoje estou sem meu auxiliar vamos ver se eu consigo fazer vamos 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 agora ficou justo tá ainda tem recurso para mais aperto se se houver necessidade já tem aqui uns 3 milímetros aqui e está bem apertado se deixar ele folgado você estraga a estria do eixo tá sai muito mais caro você ter que trocar um eixo do que trocar o pedal que no caso tem recursos que é só abrir um pouco para dar espaço porque o material ele vai cedendo né com um certo tempo é claro que daqui um certo tempo de uso você vem e abre mais um pouco e vai poder utilizando ele né porque esse pedal aqui você só vai trocar nessa borrachinha só muita gente desperdiça joga pedal fora à toa e tem gente que anda com isso daqui folgado e reclama que a marcha não engata mas acontece que quando você aperta ele não responde porque ele roça aqui na estria e vai chegar um certo momento que essas estrias aqui não vai estar legal e aí vai mesmo apertando até o fim não vai não vai surtir um bom efeito tá bom fica essa dica aí gente dá uma reparada no pedal confere se tiver ó tudo bem se você não tiver uma serra uma esmelhadeira faça com uma serrinha um arco de serra também faz isso aqui é fácil porque o material ele é ele é bem mole tá tranquilo? forte abraço para todos e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí